Fala galera, vocês estão no canal, Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre o PES 2022, sobre o eFootball. Vamos falar um pouquinho sobre jogos online e traçar um paralelo do eFootball com o Free Fire. E falar um pouquinho porque esses jogos online e competitivos são um grande problema, na minha opinião, para a indústria de jogos. Para aqueles que gostam, para aqueles que anseiam por qualidade e por inovação. Então, se inscreve aí no canal, se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores, nos links da descrição. Terabate Shop, GVG Mall e também a Amazon, tudo que você comprar no link da Amazon, você vai estar ajudando o canal. Bom, eu já falei várias vezes aqui, tem vários vídeos no canal falando sobre o futuro dos jogos, o futuro dos jogos é sombrio, jogos competitivos online, estão matando a plataforma do PC. Eu já venho falando disso desde que eu criei o canal. E eu percebi que na plataforma do PC, onde havia muita pirataria, esses jogos estavam tomando de assalto. Eram os jogos preferidos da galera e eram jogos que na época não dava para você piratear. Você tinha que jogar online, o jogo era só online, então você tinha que pagar e a galera preferia jogar. Muita gente no PC falava assim, ó, jogo que não tem multiplayer eu nem compro, né? Eu pirateio o jogo, jogo a história e acabou. Agora quando o jogo é obrigado a você jogar online, né? Só tem online, os caras iam lá e desembolsavam, geralmente os jogos eram mais baratos, não eram preço cheio. E eu comecei a enxergar aí que tinha um problema, né? Porque as pessoas apoiavam esses jogos, apoiavam esses jogos, mas não apoiavam, por exemplo, grandes lançamentos. O que aconteceu com o PC foi que ele parou de receber jogos grandes, jogos exclusivos, né? Quem salvou ali o PC foi a Microsoft, né? Começou a soltar os jogos do Xbox também para o PC. Então eu vi ali que existia um... algo estava acontecendo, algo estava acontecendo na plataforma do PC. Mediante a isso, no mesmo momento que isso acontecia, estava acontecendo a sessão dos jogos mobile, né? Os celulares ficando cada vez melhores, com muito mais potência, todo mundo tem um celular, né? Por mais que o cara não... o moleque, ele é criança, não tem o celular, a mãe tem, o pai tem, então o moleque vai lá e instala um jogo ali no celular. Então os jogos mobile começaram a crescer, né? E a indústria percebendo que essas pessoas, que para elas qualquer coisa serve, está jogando ali qualquer jogo que você der para elas, vão jogar, não vão reclamar, é aquilo ali que tem. Eles perceberam que essas pessoas não tinham, sei lá, 5 mil reais para dar num console, 5 mil reais para dar numa placa de vídeo, é... Sei lá, o que fosse, mas o cara tinha 10 reais ali, 15 reais, para quê? Para comprar uma skin, para deixar o personagem dele mais engraçadinho, mais bonitinho no jogo online. Então os jogos do mobile naquela época, e até hoje muitos são, eles te forçam, você vai até algum lugar como se fosse uma droga, um traficante. O traficante ele vai te dando, aí ele, porra, chega lá e te dá, porra, experimenta isso aqui, experimenta essa coca aqui, porra, esse balão da braba. E chega um momento que ele fala assim, não, agora tu vai ter que pagar. Agora não vai te dar uma porra nenhuma não, agora tu está viciado, tu vai ter que pagar. Então muitos jogos no mobile são assim, né, você vai jogando, 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 chegou uma hora que você não consegue mais passar. Teve uma vez que eu estava, minha mãe aqui, eu ficava jogando um joguinho de palavra lá, e ela falou, ela chegou para mim, pô, não estou conseguindo completar essa palavra aqui, tenho que comprar. Eu falei, caralho, não é possível, não vou comprar, e eu vou conseguir descobrir qual é essa palavra. Porra, era uma palavra em inglês, mano, num jogo que não tinha tido, tinha, sei lá, estava no nível 200 e não tinha nenhuma palavra em inglês. Apareceu uma palavra, começou a aparecer as palavras em inglês, em Malakóide hebraico. Então o jogo faz de tudo para que você pague, né, você participe daquele sistema de monetização, que é muito nocivo, porque as empresas começaram a perceber que elas podem ganhar muito mais dinheiro assim do que vendendo seus jogos. Então lá no, sei lá, em 2011, 2012, a EA, por exemplo, criou o Ultimate Team, que era uma ideia brilhante, genial, colossal. Todo mundo gostava de ficar criando timezinho no colégio, quem é o melhor jogador e tal, todo mundo gostava disso, né, eu fazia muito isso na época do colégio, e também todo mundo gostava de figurinha de futebol, né, eu colecionei álbum da Copa do Mundo e tal, card da Copa do Mundo, card do Campeonato Brasileiro, Campeonato Italiano. E quando a EA mistura isso tudo, os caras têm uma ideia genial. Só que, por trás dessa ideia genial, é lógico que o principal objetivo não é a diversão, né, galera? O principal objetivo é os caras conseguirem monetizar bastante em cima disso. Então criou-se todo um sistema de monetização por trás do Ultimate Team, do FIFA, que acabou transformando o jogo basicamente num racino, né? É um jogo, se o cara quer jogar o Ultimate Team ali, é um jogo pay to win, o cara tem que gastar muito dinheiro, a gente vê aí os caras iniciando a temporada, aí os caras gastam, sei lá, 10 mil, 20 mil, tem gente que gasta 100 mil reais pra jogar aquela porcaria, porque se o cara não gastar o dinheiro no time, ele demora muito, né, demora, sei lá, 6 mil, quase no final da temporada, né, do ano, o cara consegue ter um time competitivo. E pra quem vive disso, né, ou pra quem tenta viver disso, não é interessante. Isso acaba induzindo as pessoas também a comprarem, a comprarem esses packs e tal, a gastar dinheiro nessa porra. E o que acontece? A empresa foca nisso, né, começa a focar nisso, porque eles ganham muito mais dinheiro. No caso da Electronic Arts, ela ainda consegue vender o jogo por 300 reais e vender isso, porque o FIFA é o FIFA, o FIFA tem uma marca gigante, o FIFA é o maior jogo de futebol, a EA, ela é uma das maiores empresas, tem um marketing do cacete, então a EA consegue fazer esse tipo de coisa. E quando a indústria tá descambando pra esse lado, né, pra o lado onde não é mais interessante você vender os jogos, porque eu tenho várias maneiras de você burlar e tal, a compra de um jogo, mas pra você ter uma experiência melhor na gameplay, você precisa fazer algumas compras. Quando a indústria tá descambando pra esse lado, a gente tem um problema muito sério, porque quando você gasta pouco dinheiro, investe pouco, né, pra trazer alguma coisa com pouca qualidade, mas que aquilo ali vai pegar as pessoas, aquilo ali vai fazer as pessoas ficarem viciadas e quererem gastar cada vez mais, tem um público gigantesco, né, que não tem muito senso crítico, que não conhece nada do mundo de jogos, tá chegando agora, molecada, né, quando os caras vêm que tem um público gigantesco ali, né, querendo jogar, querendo entrar, os caras falam assim, porra, a gente pode, em vez de lançar um jogo incrível, que só roda no hardware sensacional do SSD, do PlayStation 5, ou que você precisa de uma super placa de vídeo no computador que custa 10 mil reais pra jogar, que tem os melhores gráficos de todos os tempos, por que que a gente não lança um jogo o mais leve possível, o mais simples possível, onde a gente vai gastar menos possível pra essas pessoas, e a gente começa, que não tem dinheiro pra comprar, né, e começa a vender cosmético, pra que elas tenham uma gameplay melhor. Então, a indústria começou a focar exatamente nisso, e quando um sistema de monetização desse dá certo, aí fodeu, né, é o caso do Free Fire, né, o Free Fire, ele é um sucesso estrondoso, não é porque é um jogo bom, é um jogo horrível, é péssimo, se você comparar o Free Fire com jogos de tiro, sei lá, de 20 anos atrás, ou quase 30 anos atrás, se você botar o Doom aí, o Wolf, o Duke Nukem, você vai ver que ele é terrível, e é terrível em todos os aspectos, né, mas as pessoas estão jogando, você vê aí a quantidade de pessoas que entram na live, 60 mil, 70 mil, 100 mil pessoas, vendo um cara jogar Free Fire, todo mundo jogando, eu lembro que eu tava no aniversário da minha afiliada uns 2 anos atrás, e tinha um moleque sentado assim, na mesa da família dele, jogando essa porra, caralho, o moleque tá jogando Free Fire, no meio da festa, e as pessoas fazem isso, jogam no ônibus, jogam na escola, jogam no intervalo, jogam no trabalho, jogam, né, e compram skin, e pagam, e o sucesso é estrondoso, ver se essa galera tá reclamando, né, e mesmo assim, se o cara reclamar, a jogabilidade é ruim, foda-se meu irmão, é isso que tem, é isso que roda no teu celular, então, não gostou, compra o Playstation 5, aí o cara vai ver o preço do Playstation 5, 5 mil reais, mais 350 reais, pra tu jogar o FIFA, não compra, não compra, né, então, o, o, o Pro Evolution Soccer, ele já tinha sido dominado completamente pela EA, né, não, não, não era mais um concorrente, não era mais, embora, na minha opinião, ele tivesse um, um jogo, muito mais parecido com, uma simulação de futebol, do que o FIFA, né, o FIFA era terrível, o FIFA melhorou muito no 2022, eu quero fazer um review bem honesto, do FIFA aqui, eu tô pegando algumas coisas, tenho jogado o jogo aqui de vez em quando, quero fazer um review honesto, porque a EA parece que deu atenção em algumas coisas, mas o Pro Evolution Soccer pra mim, era melhor, 2021 era melhor, só que a Konami tinha uma base muito pequena de jogadores, né, e, você tem ali, 4 milhões de pessoas que estão comprando o jogo entre PC e console, né, muita gente no PC pirateava o jogo também, baixava o jogo pirata lá, pegar os mods e tal, então não comprava o jogo, o PES 2021, é lógico que não era pra ninguém ter comprado, porque a Konami simplesmente repetiu o jogo, né, isso aí é bem feito, só que você vê que, a falta de apoio, das pessoas, né, as pessoas estavam jogando Ultimate Team, estavam jogando FIFA, ninguém estava ligando mais pro PES, uma base muito pequena de pessoas, jogadores, estavam esperando um jogo com melhorias, enquanto isso, do outro lado, tinha lá 100 milhões de pessoas, a Konami dominando completamente o mercado de mobile, né, um monte de pessoas ali querendo jogar, querendo gastar, né, e a Konami percebeu que eles poderiam unificar os jogos, e pra você unificar os jogos com o celular, com jogos que precisam rodar em qualquer celular, você vai precisar, é óbvio, limitar a qualidade gráfica, é óbvio, se você quer que aquele jogo ali atinja o máximo de pessoas possíveis, você vai ter que limitar a qualidade gráfica, então a Konami tomou essa decisão, uma decisão que é uma decisão de negócios, né, ó, vamos fazer o seguinte, vamos focar nisso aqui, vamos vender, o máximo pode acontecer se a gente perder esse público aqui, do PC e console, né, no console a galera prefere FIFA, no PC a galera pirateia, então a gente unifica aqui, e, e, e dá uma prioridade pro público do mobile, você vê que os canais de mobile do PES são gigantes, gigantes, uma porrada de criança ali, e joga aquela porra, você vai ver o jogo, eu fui dar uma olhada no PES Mobile, cara, ele é muito parecido com essa bizarrice que a Konami lançou, é muito parecido, era um jogo que já tava sendo feito na Unreal, porque a Unreal é mais leve, é mais simples de você portar, eu não sei se os caras tiveram algum problema de licenciamento com o Kojima, que saiu lá da Konami, porque a Fox Engine era do Kojima, tanto que ele levou lá pra, pra, outra empresa lá que fez o, pra Kojima Productions, né, que fez o Death Stranding, não sei se teve algum problema, ali os caras precisavam, tinham algum certo tempo pra poder usar a Engine, e agora decidiram mudar, a gente não sabe, porque a Konami não divulga absolutamente nada, né, um marketing terrível, né, os caras ficaram escondendo, fizeram promessas, os caras tiveram a audácia de soltar aquele trailer lá do Messi, e na época eu falei, galera, porra, cara, vocês estão tudo calejados já de empresa de videogame, né, porra, não é possível que vocês estão acreditando que essa porra tem alguma coisa a ver com o jogo, ah não, mas agora o novo sistema de criação de face da Unreal, todos os Metal Gear lá da Fox Engine estão no PS, cadê o sistema de, estão no EFootball, cadê o sistema incrível de criação de face da Unreal, isso aí é pra outros jogos, cara, isso aí é pra empresa do sonismo lá que vai usar a Unreal, a Konami pode até trazer isso, mas pode, quando o mobile estiver rodando o jogo igual um Playstation 5, então você vê que nunca uma mensagem, até agora, nenhuma mensagem tinha sido tão clara em relação à ameaça dos jogos mobile para a indústria de consoles e PCs, tá claro, a gente não vai investir mais em qualidade, a gente vai, a gente quer que os jogos, que os jogos alcancem o maior, o maior número de pessoas possíveis, porque a gente vai vender muito mais assim, a gente não vai vender o jogo, não adianta vender lá, vende R$200,00, um jogo pra um cara, que vai ficar aqueles R$200,00 ali, enquanto o outro cara vai gastar ali R$10,00, R$15,00, R$20,00, R$30,00, R$40,00, R$50,00, 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 tal, no mês o cara vai gastando, quando o cara foi ver, o cara gastou muito mais do que comprando os R$200,00 ali do jogo, só que é uma galera que está ali, a galera está sempre ali no jogo, sempre no jogo, tem uns caras que lançam evento e tal, junta a comunidade cara, ó os videogames agora eles não são mais uma parada pra você se divertir ali na tua casa sentar ali no na solitude da tua própria companhia e ficar jogando videogame é uma forma de interação social hoje em dia os videogames estão aí pra soltar mensagem política, a gente tá vendo isso o tempo inteiro seguindo a agenda política ninguém joga mais offline, jogos offline vem perdendo a força cada vez mais todo mundo só quer saber de jogar com a galera jogo competitivo, os jogos cada vez mais simples, agradando cada vez mais, porque as pessoas se sentem ali integradas todo mundo junto, aí o cara entra numa live lá, tem 10 caras de 30 anos rindo e gargalhando, a molecada fica, caralho vou fazer aqui igual os meus amigos eu já vi moleque aí, criança que age igualzinho o Alan Zorca o cara grita, gargalha olha assim e fala cara, esse maluco é o Alan Zorca o maluco incorporou o Alan Zorca e isso tá acontecendo e isso tá acontecendo pra gente que anseia por qualidade por novidade porra, que via o jogo ali muito próximo de se tornar um simulador porra, aquilo que a gente queria um jogo de futebol mas caralho já era já era as empresas perceberam que elas podem gastar pouco e não ter nenhum problema a galera reclamou aí da Konami o que a Konami vai fazer? provavelmente nada vai entubar as reclamações daqui a um, dois anos sei lá, talvez ela faça uma repaginada nos gráficos os caras tiveram coragem de lançar essa porra os caras ficaram dois anos podia ter tipo assim no final na hora H podia ter assim caralho fizemos merda solta 2021 de novo engana os outros muda alguma coisa muda o menu e tal até a galera descobrir que é o mesmo jogo né mas não os caras soltaram o jogo terrível um jogo que lembra sei lá PS2 PS3 terrível cheio de bugs cheio de problema e vai ficar nisso aí vai ficar nisso aí a gente ainda tem alguma resistência na indústria é claro que é a galera mais velha né do que eu a galera que cresceu o Kojima a galera da geração do Kojima que ainda estão trabalhando nos jogos mas a minha geração a minha geração que trabalha desenvolvendo o jogo hoje em dia já é os caras que estão focando no negócio não é mais não é mais pela arte não é mais pela paixão pelo jogo é pelo negócio então cada vez mais ali os caras estão startup jogo jogo simples pra um monte de gente massiva online e tal pra poder monetizar então essa galera essa galera tá fazendo a cabeça a galera da minha geração tá fazendo a cabeça da galera mais nova a galera mais velha lá do Kojima e tal do maluco lá que fez o Grim Fandão que fez o Psychonaut essa galera é a resistência os caras ali da Sony essa galera é a resistência resistência mesmo né a galera da minha geração é a galera que tá fazendo isso que tá monetização acima de tudo e a galera que tá vindo aí vai ser influenciada por esses caras da minha geração eu entendo que pra essa galera mais nova quando eu era pequeno por exemplo eu tinha um Nintendinho e quando eu vi um Super Nintendo eu falava caralho Super Nintendo o maluco tem Super Nintendo era uma coisa incrível né então eu acredito que pra essa galera assim um Playstation 5 um computador é um sonho muito distante muito distante e eu jogava feliz no Nintendinho e os caras jogam feliz ali também o Free Fire e tal acredito que quando o cara vê um 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 Call of Duty sei lá um um Battlefield o cara deve falar caralho o jogo é bonitão e tal eu queria poder jogar isso aí acredito que sim existe uma 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 comunidade em volta é dessa dessa galera mais nova que é legal né os caras tem acesso a poder jogar os jogos e tal mas também existe aquela parada das pessoas ficarem enfurnadas ali o dia inteiro jogando aquela porra de cabeça baixa assistindo live 60 100 mil pessoas assistindo live é sei lá onde muitas vezes nenhuma mensagem é passada pra essas pessoas todo mundo querendo ser pro player pro player cara é uma chance que esse moleque tem de mudar de vida principalmente comunidade e tal é uma chance muda realmente a vida da galera tu vê os caras aí pô abraço os caras conseguiram virar alguém no mundo os caras fazem live aí ganham dinheiro pra caralho monta empresa monta time muda a vida não só deles mas uma porrada de gente né mas tem muita gente por trás aí como se fosse jogador de futebol também a galera que a galera da minha época que queria ser jogador de futebol que não vai chegar lá né que não vai chegar lá então tem que saber dosar e eu acredito que essa galera tinha que ter uma responsabilidade a mais de passar ó galera pô vocês tem que não pode ficar focando nessa porra só de free fire não porque essa merda passa o jogo acaba sei lá se bem que nego tá jogando 20 anos o counter strike né mas e outra coisa também né você pode ser um jogador dessa porra sei lá com 40 anos não é igual a carreira de jogador de futebol ali que chegou em 17 filho tu não tá no clube acabou né então sei lá talvez o cara fique focando nessa porra aí durante muito mais tempo mas existe um sistema aí que pode ser cruel por trás disso tudo e infelizmente a indústria dos videogames que a gente tanto gosta cara se transformou nisso né tá vindo com força esse lance de NFT nos jogos as pessoas não se contentam mais em simplesmente pegar os jogos e jogar né as pessoas antigamente elas pegavam os jogos e jogavam sozinho de vez em quando chamavam um amigo ali e jogavam multiplayer local as pessoas não se contentam mais elas passaram desse estádio desse estádio pra jogar com outras pessoas não agora eu só jogo online e depois disso elas passaram assim não agora eu só jogo jogos competitivos porque eu quero ser alguém nos jogos competitivos depois desse estádio de passar não agora eu só quero jogar competitivo e ser um streamer porque eu quero ganhar dinheiro com isso e agora tá chegando um novo estágio que é o NFT nos jogos eu só quero jogar jogos que me deem dinheiro real os jogos vão começar imagina imagina Zaro imagina CIA coloca um sistema de NFT no FIFA imagina se você tivesse que desembolsar um dinheiro real via criptomoeda pra poder ter o Cristiano Ronaldo no FIFA e ele fosse um jogador único só um cara pode ter o Cristiano Ronaldo por quê? porque ele comprou a NFT do Cristiano Ronaldo no FIFA vocês já viram aquele Soul Hair que é um jogo com um sistema de futebol que tá surgindo que fez uma integração com a empresa do Piquet do Barcelona então os caras tem lá a carta você vê lá os jogadores sendo negociados por 600 700 euros 6 mil mil euros imagina o futuro dos jogos dessa forma imagina quando a EA colocar um sistema de NFT no FIFA eu acho que é até maneiro é melhor do que você jogar com 10 Cristiano Ronaldo versus 10 Cristiano Ronaldo você ter um único Cristiano Ronaldo ali é maneiro eu acho que isso aí vai ser o futuro eu acho que isso aí vai ser o futuro galera é eu sei que eu não posso decretar o fim do Pro Evolution Soccer porque é uma marca muito forte ninguém tá acreditando ninguém tá querendo acreditar que aquilo ali é a versão final do jogo tá todo mundo com o pé atrás assim tá todo mundo sem entender o que tá acontecendo mas o que a gente viu ontem no lançamento do EFootball pra mim pode ser a mensagem mais clara do que vai ser o futuro e que a gente né que gosta de qualidade que acompanhou as franquias tantas e tantas franquias tantas e tantas empresas desde pequeno tá vendo elas serem sei lá engolidas pela inclusão social dos jogos na vida das pessoas não é mais algo que que é fora do alcance né agora todo mundo pode jogar a qualidade é a última coisa que importa é isso aí galera coloca aí nos comentários o que você achou do vídeo o que você achou do Pro Evolution 2022 do EFootball o que você acha desses sistemas de monetização pra onde você acha que a empresa que a indústria dos jogos tá caminhando e é isso aí né segue aí o canal compartilha o vídeo curte qualquer coisa que você comprar nos links do canal você vai estar ajudando vou comprar um mouse na terabyte entra no link lá do canal vou comprar um microfone na Amazon vou comprar um monitor uma televisão usa o link do canal que você vai estar ajudando grande abraço a todos estamos juntos é nós até a próxima fui